Loki Então você finalmente apareceu, mas é muito tarde. A Odin está caindo e ninguém pode me parar agora. Especialmente não patéticos pães de todos os outros, como você mesmo. Foda-se! Ah! Por que você me odeia assim? Simplesmente porque eu matei a esse humano? Ah, bem, agora é a sua chance de me lutar! Talvez então você se sente em paz! Venha para mim, guerreiros escuros! A batalha nos espera! Não vou me torcer! Por que você me odeia assim? Por Lucien! Mas não, o que eu realmente não posso me torcer! É a minha própria! E a minha própria! Sapcar! Vou-fei! Ei! Jogos! Quintos! Tão de Fica! Mystic Cross! Então, mesmo com a ferramenta Levantim, isso é tudo que você pode fazer? O que você disse? Você não pode usar seu poder completo porque seus amigos estão aqui! Odin morreu protegendo Freya! Lennon, o que você tem? Se você usar o poder verdadeiro dos tesouros divinos, o sangue dos heróis estará em suas próprias mãos! Eu vivo apenas por mim mesmo! Mesmo mantendo os tesouros sagrados, a sua glória vai provar a ser seu descanso! Não, eu não vou falhar! Você já perdeu! Você já perdeu! Nunca! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto